É galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a PGL dando strike em muitos canais, não só de ICS e sim de Dota, que é o grande foco deles aí. Galera, é o seguinte, tomamos o strike no domingo à noite, foi umas 11, quase meia-noite aí, tava trabalhando aí com edição de vídeo pra outro canal, né? Canal que eu trabalho. A PGL Major mandou um strike aqui pro canal, só que foi um vídeo de 2022, galera, foi um vídeo aí de dois anos atrás, né? Porém, eu não estava utilizando o conteúdo dela pra fazer melhores momentos, compilação que eu faço aqui no canal pra vocês. Eu estava fazendo no canal do Gaules, lá da Twitch, onde ele liberava, na época que você podia utilizar aí pra fazer um conteúdo, é um conteúdo de uso justo, né? Não um conteúdo aí que vem afetar a imagem do Gaules. Hoje em dia ele também deixa você utilizar, porém tem uma regra agora nova. Após 24 horas você pode utilizar o conteúdo do Gaules com uso justo e, se não me engano, essencial, alguma coisa assim. Todos os campeonatos liberam isso para você fazer por lei, tá galera? Pra deixar já avisado aqui no começo do vídeo, você pode utilizar esse conteúdo, porém você tem que agregar valor a esse conteúdo. Não é basta você chegar lá e gravar a tela lá de um jogo e postar ele que você não tá agregando nada. E se você tomar um strike por causa disso, você está totalmente errado, porque você não tem uma edição ali por trás, você não tá agregando valor àquilo, à imagem do campeonato. Entendeu? Você tá simplesmente fazendo a reutilização daquele conteúdo. Isso provavelmente em breve você poderá perder a monetização aí do seu canal e também você pode receber o strike a qualquer momento. Como eu fiz para conseguir remover esse strike? Galera, eu tive que conversar bastante com a PGL, tive que conversar com o chat do YouTube. Entrei em contato de número de jeitos aí com a PGL, pelo site deles, pelo Twitter, tentei entrar em contato com eles também. Pelo e-mail de suporte que eles têm também. Entrei em todos os contatos e depois de dois dias eles responderam. Beleza? E hoje, galera, vou esclarecer isso mais a fundo. E hoje, galera, no dia 27, tem aqui a postagem deles da PGL, falando que em relação aos criadores de conteúdo que usam o conteúdo da PGL sem autorização, monitoramos constantemente diversas plataformas e canais em busca de qualquer conteúdo da PGL não autorizado. Nosso objetivo é garantir o uso justo de nosso conteúdo. Como expliquei a vocês, existe o uso justo por lei na internet para você criar conteúdo com material de outras pessoas. Porém, rapaziada, tem essas regras que eu falei para você. A nova regra da PGL é você utilizar o conteúdo deles, na stream deles, que eles mesmos fazem o sinal, após 24 horas. A mesma regra que o Gaules impôs aí também. Beleza? Então, se você utiliza o conteúdo do Gaules, por exemplo, antes das 24 horas, você é passivo de tomar um strike, você é passivo de tomar algum tipo de aviso. Beleza? O Gaules aí é muito tranquilo em questão a isso. Eu acho muito difícil o Gaules dar um strike em algum canal aleatório por aí, porque ele ajuda bastante a comunidade de CS também. Então, eu acho muito improvável isso acontecer, mas tome cuidado, porque se algum canal estiver fazendo isso e você tomar strike, não tem o que você fazer. Você está utilizando de modo errado. Lembrando, galera, todo o conteúdo que eu utilizo aqui, eu vou até o criador do conteúdo, eu peço a utilização dele, ele liberando, eu consigo trazer aqui. Venha trazer algum tipo de conteúdo. Se esse criador de conteúdo não gostar que eu utilizei o conteúdo dele futuramente ou de alguma maneira, ele entra no contato comigo, eu retiro o vídeo sem problema nenhum. Beleza, rapaziada? O que eu quero fazer, o que eu faço aqui nesse canal, é agregar conteúdo para a comunidade CS. Eu vejo que muita gente não traz esse tipo de conteúdo para o YouTube e uma galera não tem tempo. muitos trabalhadores aí que trabalham com outro tipo de coisa, faço o dia todo, não conseguem acompanhar os jogos. E é isso que é o meu trabalho no YouTube. Além de agregar informações aí de notícias, agora que eu estou trazendo para vocês, eu agrego aí com melhores momentos, compilações. Tento trazer o máximo mastigado possível aqui para pessoas que não conseguem acompanhar ao vivo, por exemplo, ou também não conhecem outros streams, outros castings, comentaristas. Eu apresento eles por aqui nesse canal. Beleza, galera? Então, eu agrego um valor aí em cima do conteúdo criado. Então, entra aí no uso justo e essencial por lei do YouTube, beleza? Continuando aqui com o Twitter da PGL, estamos elaborando novas regras para criadores de conteúdo e faremos questão de compartilhadas antes dos próximos torneios de PGL Dota 2. Eles não falaram nada aí sobre o PGL mesmo que está acontecendo agora. Agora, não sei se eu vou conseguir trazer aí. Se eu for trazer, eu vou fazer, obviamente, seguindo a regra do Gaules e da PGL, como eu sempre sigo aqui no canal. Imagem aqui toda hora se mexendo. Obviamente, eu vou trazer conteúdo aqui conforme as regras são aplicadas, galera. Eu não vou trazer conteúdo de uma forma que não possa ser produzido aqui no YouTube só para ganhar visualizações, likes de vocês, porque não é justo, entendeu, galera? Não é justo. E quem faz isso, velho, é melhor pensar duas vezes que você pode estar acabando, perdendo tudo que você está construindo aí com o seu canal, entendeu? Pense duas vezes, siga as regras para que nada disso aconteça com você. Caramba, está difícil esse sol, hein, mano? Toda hora eu tenho que configurar, velho? Detectamos alguns problemas no nosso processo e fizemos mudança para melhor. Se você é um criador de conteúdo interessado em usar o conteúdo de propriedade da PGL, adoraremos ouvir a sua opinião diretamente. Vamos conversar e encontrar a melhor solução que funcione para todos os envolvidos. Então, aqui, pelo que a PGL está falando, ela está ouvindo os criadores de conteúdo, não está simplesmente dispensando eles aí. Obviamente, a gente fica nervoso, galera, porque, querendo ou não, eu estou aí na Comunidade 7 já há muitos anos, se eu não me engano, há mais de 7 anos aí, criando conteúdo, agregando bastante valor à comunidade, e você tomar simplesmente um strike do nada, sem menos, tipo assim, a organizadora do campeonato conversar e entender se realmente eu fiz o uso indevido, não apenas jogar isso para você, entendeu? Querendo ou não, isso afeta muito o canal, o strike ali, e ele demora 90 dias para sair do canal, se você não conseguir se retratar com a organizadora, ou com o detetor dos direitos de transmissão de imagem, beleza? Então, galera, o que eu fiz para conseguir retirar? Caso você siga algum criador de conteúdo, ou se você é um criador de conteúdo que recebeu um strike aí, eu vou te passar o passo a passo aí para você conseguir retirar esse strike aí, se você, obviamente, fez a coisa certa. Como eu falei com vocês no início do vídeo, eu utilizei a imagem do Gaules, que era liberada, comuniquei isso a eles também. Eu entrei em contato com eles via e-mail, como eu falei com vocês, explicando a utilização do conteúdo, falei que o Gaules liberava o conteúdo para poder fazer um conteúdo de compilação, expliquei o motivo deles, que eu não estava utilizando o conteúdo deles, o sinal deles diretamente para fazer um conteúdo, não foi um conteúdo reutilizado, apenas baixado para postar e não ter trabalho nenhum envolvido por trás, que isso não é permitido, e sim um conteúdo ali que eu fiz uma bastante edição em cima, agreguei bastante valor em cima do conteúdo e eles entenderam. Galera, a primeira coisa, a primeira dica aí, que eu tenho que dar para você, criador aí de conteúdo que você provavelmente tomou strike, não exclua o vídeo que você tomou strike. Se você está receoso e tem outros vídeos similares, beleza, exclui os outros vídeos para se resguardar, para você não acabar tomando strike aí sem querer, como a PGL mandou aí também para muitos criadores, que não foi só de CS, também foi de Dota 2 aí, que eles enviaram strikes aleatórios. Não exclua o vídeo porque o vídeo é o único lugar que eles conseguem achar para conseguir remover o strike, beleza, galera? Eu já excluí vídeo, eu excluí dessa vez e tive bastante problema, eu excluí sem querer, estava numa playlist da PGL, eu falei, nossa, vou excluir essa playlist, na hora eu não pensei direito e acabei excluindo o vídeo, junto, sem querer, e tive bastante trabalho para conseguir retirar esse strike, mas eu fui atrás. Galera, a primeira dica que eu dou para vocês, entrem no chat inglês aí do YouTube. Eu nem entrei no português, porque eu sei que o suporte aqui do YouTube em português no Brasil é muito, muito, muito difícil. Entrei em contato até com o Twitter do YouTube Brasil, mas eles vão falar a mesma coisa que já está escrito no YouTube Studio, praticamente não me ajudaram em nada, então eu resolvi entrar no chat inglês com um atendente no chat virtual, conversei, expliquei a situação, que o vídeo eu excluí sem querer, e eles falaram que não ia conseguir trazer de volta esse vídeo, porque é um vídeo de muitos anos atrás, é um vídeo de dois anos atrás, galera, não é um vídeo recente do Meishor de agora, entendeu? Então, não tem nada a ver com o Meishor de agora. Se fosse um vídeo mais novo, se fosse um vídeo de, tipo, uma semana, três dias atrás, eles conseguem, eles têm um backup para isso, para conseguir, mesmo se você tem excluído permanentemente o vídeo, eles conseguem voltar para resolver a situação, beleza? Então, se eu tivesse o vídeo, seria tudo mais simples, porque a PGL entrou em contato, respondeu o meu e-mail e falou que não conseguia achar o vídeo, eu mandei para o YouTube e o YouTube pediu para que a PGL entrasse em contato com eles, para eles poderem retirar o strike, beleza, rapaziada? Isso foi resolvido mais ou menos aí entre 72 horas, foi até rápido, eu achei que já estava perdendo as esperanças, já estava bastante triste, porque isso afeta demais o canal, só o criador sabe. Eu já tomei dois strikes no passado, se vocês quiserem, eu posso contar a história aqui para vocês, e ter uma história dessa que é absurdamente... Cara, foi uma pessoa muito, como eu posso dizer, muito irresponsável, vamos dizer assim, que agiu de muita má fé comigo, e se vocês quiserem, eu posso contar essa história aqui para vocês, depois de anos aí que já passou. Enfim, a PGL anunciou aqui sobre apoio aos criadores, eu fiquei muito contente com isso, porque eles vão escutar os criadores de conteúdo, querendo ou não, galera, os canais aqui de CS ajudam bastante a comunidade, agregam bastante valor. Caso algum criador de conteúdo receber esse strike, porém ele faz o uso indevido, infelizmente não dá para fazer nada, você vai ter que esperar os 90 dias aí, passar por a escola do YouTube lá, responder o questionário, e depois disso aí você vai conseguir retirar o seu strike, beleza? Então, basicamente, o vídeo é esse, galera, conseguimos resolver, não teve nada a ver com o Major de agora, e eu vi também outros canais, e a galera pediu bastante para eu fazer esse vídeo depois de eu pronunciar na comunidade, beleza? Se você quiser ver esse post na comunidade, é só entrar aqui no canal, entrar na comunidade, ver lá o post que eu fiz, a galera apoiando aí. Eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz com os comentários, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês aí, e o vídeo foi basicamente isso aí, fechou? Se inscreve aqui no canal, que vai ter bastante vídeo de CS aí para vocês, notícias, tudo sobre CS para vocês. Fechou, galera? Tamo junto demais, obrigado pelo apoio de sempre, e fui, até o próximo vídeo.